Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa segunda-feira. Agora, às nove e meia da manhã, ele recebeu o missionário R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. Às três da tarde, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E agora a gente fala de um outro assunto, a Estação Antártica Comandante Ferraz. Ela foi inaugurada em 1984 no programa Antártico Brasileiro. É um centro de pesquisa no continente gelado sobre diversos temas, desde alterações climáticas até o potencial das algas para o desenvolvimento de remédios. Mas em 2012, em fevereiro de 2012, a base foi incendiada. E desde então, o governo brasileiro vem reconstruindo a estrutura. O investimento é de 100 milhões de dólares. Ela terá 18 laboratórios de pesquisa, numa área de 4.500 metros quadrados. A TVNBR está a caminho da base Comandante Ferraz. E ontem, em Punta Arenas, no sul do Chile, o subsecretário do Proantar, Contra Almirante Sérgio Guida, falou sobre o sistema de internet que vai ser inaugurado ainda este mês em Comandante Ferraz, que vai facilitar a comunicação dos pesquisadores que estão lá com as universidades brasileiras. Vamos ver. A inauguração deve ocorrer em janeiro do próximo ano. Este ano, nós pretendemos até o final deste mês de março, até dia 31 de março, terminar todas as obras civis na parte de infraestrutura da estação. Então, durante esse próximo inverno e também no próximo verão, até a entrega da estação, nós faremos o comissionamento dessa estação, que, como já foi dito, são esses testes voltados para o funcionamento no limite dos equipamentos. Bem, e agora nós faremos a inauguração da nova infraestrutura de telecomunicações da nossa estação Comandante Ferraz. Nós tínhamos uma infraestrutura de comunicações, ela era voltada para o lazer, para a comunicação pessoal, mas não permitia, por exemplo, que os pesquisadores passassem os resultados das suas pesquisas, fotos, vídeos, etc. e tal, para suas universidades e aí adiantassem as suas pesquisas. A banda dedicada para comunicações na estação, ela só permitia que nós fizéssemos comunicações pessoais, limitadas, bastante limitadas e algumas ações administrativas. Como nós ampliamos essa banda para 40 mega, isso vai permitir com que, por exemplo, nós hoje temos um médico lá e ficam 16 pessoas passando o inverno na estação. Nós não temos condições de chegar na estação. Então, alguma emergência, esse médico poderá ser orientado, por exemplo, pelo Hospital Naval Marcílio Dias, para que nós possamos resolver o problema da pessoa ou pelo menos melhorar, mitigar o problema da pessoa ou do enfermo. A estação Comandante Ferraz vai ser reinaugurada em 2020 e o contra-almirante Sérgio Guida também defendeu a importância do Brasil na Antártica. Veja. A Antártica é um continente, ele é 1.6 vezes o tamanho do Brasil e ele é o grande regulador térmico do nosso planeta, não só do hemisfério sul, como do nosso planeta. Toda a parte de circulação marítima, etc., ela é influenciada fundamentalmente pela Antártica. A principal riqueza e a riqueza mais aparente da Antártica é a água. 70% da água do planeta Terra está na Antártica. Então, nós temos que influenciar se, por exemplo, esta água ou esta riqueza, ela será explorada ou não. Hoje, todo o sistema do Tratado Antártico é muito voltado para a tecnologia e nós temos que discutir, para a ecologia, e nós temos que discutir o que é bom para o Brasil, se é bom preservar a Antártica ou se é bom explorar a Antártica. E, para isso, é importante que a gente tenha direito a voto e a veto no Tratado Antártico. E nós só teremos direito a voto e a veto no Tratado Antártico se nós fizermos pesquisas consistentes na Antártica. Para nós fazermos pesquisas consistentes, nós temos que ter navios que apoiem essas pesquisas, temos que ter uma estação que apoie essa pesquisa, uma estação que seja a casa brasileira na Antártica. E você vai acompanhar essa visita da TV NBR à Estação Comandante Ferraz aqui na TV e nas nossas redes sociais. Já tem dois episódios dessa expedição no ar. Você pode acompanhar. Não saia daí. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí